E nossa equipe de reportagem procurou nesta manhã o cartório eleitoral de Pirapora para saber como estão os preparativos do segundo turno das eleições que acontece neste domingo dia 26. Vamos ver. As urnas já estão prontas. Aqui no cartório eleitoral de Pirapora já está quase tudo preparado para o segundo turno das eleições 2014. Aqui está a Cristiana Boaventura, ela é analista do TRX. Está tudo pronto, né? Quase tudo pronto. Sim, tudo preparado. Aqui estamos na expectativa agora de receber os votos para o segundo turno das eleições. Hoje estamos apenas distribuindo os materiais para os mesários nos locais de votação e aguardamos que ocorra tudo bem. É isso aí. Agora a justificativa, como é que vai acontecer? A pessoa que não votou no primeiro turno justificou. Pode justificar no segundo turno também? Sim. Os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral, no domingo, eles devem procurar qualquer sessão eleitoral, né? Preencher o formulário de justificativa. Para isso é necessário portar o título de eleitor para informar os dados corretos e entregar esse formulário em qualquer sessão, de preferência aquela sessão que esteja mais vazia. Documentos necessários, tanto para justificar quanto para votar. Hoje em dia só a carteira de identidade? Hoje para votar é necessário apenas um documento oficial com foto. Mas lembrando que o eleitor, se ele não souber o número da sessão onde ele deve votar, é importante que ele procure o cartório eleitoral com antecedência para saber o local correto onde ele deve votar. Quanto a justificativa, é bom lembrar que além de ser possível justificar no dia da eleição, também é possível justificar no prazo de 60 dias depois da data do segundo turno da eleição. E lembrando também que quem justificou no primeiro turno pode justificar no segundo sem o menor problema.